Felipe Seixas, acusado de matar o prefeito de Madeiro do Piauí, se entregou à polícia. Ele disse que decidiu se entregar porque estava cansado de fugir, depois de alguns dias escondido num matagal no estado do Maranhão. Seixas contou que depois de matar o prefeito Zé Filho, do Progressistas, pegou uma carona e foi parar no estado vizinho. Ele disse também que matou o Zé Filho porque seu pai, que era familiar do prefeito, foi demitido do cargo de secretário de transportes. Também porque Zé Filho estava acusando seu pai de desfalque na prefeitura de Madeiro do Piauí. Além do mais, o prefeito assassinado, segundo ele, contou aos policiais, depois de se entregar, estava espalhando, o prefeito estaria espalhando histórias sobre ele, de que manteria um relacionamento com sua madrasta, a mulher do seu pai já falecida. Zé Filho foi morto no domingo, 28 de novembro, e conforme relatamos, o matador não seria preso pela polícia piauiense. O mais provável era que se entregasse, e foi o que de fato aconteceu. Felipe Seixas não foi preso, ele se entregou à polícia. Tchau! Tchau! Tchau.